Seu coração nunca bate aflito porque tem certeza O seu amor virá Um copo d'água, um santo, uma réz e uma vela acesa O seu amor virá Virá, a qualquer hora virá Atrás dos seus afagos Atrás de tantos encantos De seus trinta anos bem pecados Virá por desafio Virá, virá tão confiante Virá batendo no peito Com o mesmo despeito como antes Seu coração nunca bate aflito porque tem certeza O seu amor virá Um copo d'água, um santo, uma réz e uma vela acesa O seu amor virá Virá, virá de qualquer jeito Virá, virá contra gosto Virá por pura amizade Ou por falsidade Vá, virá contra gosto P attention Virá county Por carne e comida, por boa bebida, por muito dinheiro. Seu coração nunca bate aflito, porque tem certeza, o seu amor virá. Um copo d'água, um santo, uma reza e uma vela acesa, o seu amor virá, como sempre virá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto